Olá meu povo, vou mostrar um pouco do feijão que eu plantei. Esse feijão eu plantei dia 1º de dezembro. Uma coisa que nem época de plantio de feijão. Olha só, o que é a natureza. Coisa de Deus mesmo, olha. É uma época que nem época de plantio de feijão. Olha que coisa linda, não sei se é porque o adubo orgânico que eu uso. Enfim, mas olha ali. É uma época que eu nunca, eu plantei feijão muito na minha vida, mas... Plantei em 1º de dezembro. Hoje nós temos dia 25 de janeiro. E olha ali. Mais uns dias está pronto. É uma coisa que... É coisa de Deus mesmo. E tão carregado que está. E ainda está florindo. Inédito, eu nunca vi. Uma venção. Vou parar para mostrar para vocês porque é uma coisa que eu jamais tinha visto na minha vida. Pela época do plantio de feijão. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.